Música Muito boa tarde pra você que está com a gente hoje no Vermais, nesse dia 12 de outubro, feriado. Vamos conhecer quem será o chefe Vermais. Michel, Adriane ou James. Você aí de casa vai acompanhar hoje a final aqui com a gente. Até agora nós relembramos como é que foi o processo pra chegar nesses três finalistas. E hoje não poderia ser diferente, temos um baita desafio pra vocês, viu? Chefe Rafael, chefe Juliano, tudo bem com vocês? Vocês que estiveram conosco aqui desde o comecinho e hoje vamos terminar então mais essa etapa aqui. Chefe, nos explique por favor, como é que vai funcionar hoje? O pessoal já foi avisado de que a temática vai ser risoto. Então a gente fez uma conversa prévia onde cada um deles me pediu ingredientes pra fazer o próprio risoto. pedir que poderiam escolher o que quisessem. Então com essa lista foi feita uma caixa pra cada um especial. Muito bem. E a gente vai começar a preparação desse risoto então aqui na cozinha pedagógica da Uno Chapecó. E vamos finalizar o prato no Shopping Pátio Chapecó, onde então conheceremos o grande vencedor dessa primeira edição do chefe Vermais. Chefe Juliano, o que esperar de um bom risoto? Bom, boa tarde. Boa tarde. Bom, o risoto na verdade tem que cuidar bastante da coxão dele, né? Porque o arroz arbóreo não é tão fácil assim, né? Pra acertar o ponto. Pra acertar o ponto. Então esse vai ser um desafio pra eles, né? A gente vai começar aqui e depois finalizar ele no Shopping. Então na verdade a gente tem que cuidar bastante isso. No ponto de cozimento. E vocês, como é que estão? Coração, cabeça, como é que tá aí? Hervoso até chegar a hora de começar a cozinha. Depois passa. Adriane? Tá tudo certo. É, confiante? Uhum. James? Acho que é que ele começa logo pra começar a cozinha. É, né? Bom, fizeram aqui foi pra isso, né? Então, dessa vez não vai ter mercadinho, né? Como o chefe Rafael já explicou, vocês escolheram os ingredientes, souberam do desafio antes, né? Não foi surpresa dessa vez. Então agora o que lhes resta é botar a mão, não na massa, porque vai ser o arroz hoje, né? Boa sorte pra vocês, gente. Daqui a pouco a gente conversa de novo então, tá? Vamos à obra. O prato do dia nosso vai ser risoto. Como foi feita essa decisão? A gente deixou que eles escolhessem os ingredientes livremente e nenhum deles sabe qual é o ingrediente do outro, inicialmente. Então eles têm a oportunidade de mostrar realmente uma característica própria, como eles encaram os sabores, assim, como eles mostram o trabalho próprio deles. Então a gente espera ver sabores particulares, que representem a profissionalidade de cada um e dentro da parte profissional, assim, o risoto ele tem um ponto muito específico. Então a gente quer ver um trabalho perfeito, a gente quer que o risoto chegue num ponto certo pra gente. Mas a expectativa pra hoje é muito grande, né? É um prato que nós vamos ter que iniciar aqui, na Uno, e finalizar lá no shopping, né? Então vai ter toda essa complicação do ponto do prato, como é que nós vamos fazer, a textura, tudo, né? Deixar ele mais al dente aqui pra finalizar lá. Então tem todas essas técnicas envolvidas na preparação. Ficar mais tranquilo quando tiver com a panela no fogo, com a faca na mão. Mas sou bem confiante, sim. Bom, cada caixa aqui que a gente vai entregar agora para os participantes, tem os ingredientes que eles solicitaram. A receitinha que eles passaram para os chefes e foram organizadas. Estou muito feliz de ter participado, já agradecer por a oportunidade, foi muito grande estar aqui, né? Chegar até aqui, então é uma vitória. Pessoal, então as primeiras dicas que eu tenho pra vocês, comecem pelo que demora mais. Se tiverem algum produto que demora mais o cozimento, comecem por ali, deixem tudo descascado, deixem tudo picado, façam a misamplácia de vocês. Memorizem os produtos e comecem pelo que vai demorar mais, pra gente conseguir fazer tudo dentro desse tempo, perfeito? Também um exemplo, James, a sobe a terrava, Michel, a carne seca. Contigo, tenhas cuidado bastante com a sua maçã. Mas é mais ou menos por aí. E o que mais me chama atenção nesse ramo é a criatividade. Então hoje vai ser um dos fatores que eu vou estar analisando, tanto da montagem do prato, quanto a escolha dos ingredientes, porque eu acho que a criatividade é um ingrediente bem importante também. Então pessoal, a partir de agora você tem 30 minutos pra fazer toda a misamplácia, que são todos os pré-preparos. Passando esses 30 minutos, a gente começa a fazer o risoto. E mais esses 30 minutos em seguida, ok? Entendido? Sim. Então vai, tá valendo. Tem que chegar no ponto do arroz, né? Porque o problema hoje é que nós vamos abrir o arroz aqui e finalizar lá no shopping. Esse que é o desafio. Olha, primeiramente risoto é bem... a gente acha que é fácil, né? Mas como é um arroz, um arroz arbóreo, né? Um arroz italiano que ele solta mais amido e que ele tende a cocção dele ser mais lenta, né? Eu espero que esse arroz esteja al dente. Não passado muito, né? Porque se passar demais ele vira uma papa, né? Então ele tem que ter um ponto X, então um ponto bacana, um ponto onde a gente possa sentir esse arroz que não esteja muito passado e nem muito cru. Que tem esses dois lados aí do arroz arbóreo, né? O nervosismo, ele só foi crescendo, né? Porque no começo você tá tranquilo e confiante, mas conforme as eliminações vão acontecendo, todo mundo é suscetível a erros. Então como você tá nervoso, as coisas podem dar errado, mas como eu tava me confiante bastante, consegui chegar até aqui por causa da capacidade. Eu vim com uma proposta mais pro lado vegano, vegetariano, eu vou fazer um risoto de beterraba com hortelão e com molho gorgonzola. Um conhecimento enorme, a gente aprendeu com os erros, né? Porque nem sempre a gente acerta. A gente erra e aprende com esses erros. Pessoal, passados os 30 minutos, então o período de mise en place, agora a gente pode começar a fazer o arroz. A partir de agora nós temos mais 25 minutos. Ok? Sim, chef! Sim, chef! A pressão é enorme, né? Ainda mais quando você depende da opinião do público, que é bastante variada. Mas como é risoto, risoto é técnica, né? Risoto não é uma receita, risoto é uma técnica. Então eu acho que hoje é o mais capaz, se tiver a melhor técnica que vai levar. Dependendo do volume do risoto, ele vai demorar até 40 minutos pra cozinhar, dependendo do quanto vocês estiverem fazendo. Então a gente vai segurar perto de 25 de cozimento. O chef iniciou o risoto, tá tudo dominado por enquanto, chef? Tudo dominado. Bom, os tempos de cozimento... Certo. Fechou, bueníssimo. Já ganhei, só de olhar pros outros eu sei que o meu é melhor. O restante das coisas, já preparaste tudo então, Adrien? Tudo organizadinho já? Ok. Ok. Eu achei uma proposta muito boa, né? Tava faltando aqui na nossa cidade uma proposta dessa. Envolveu muita gente. As pessoas me param no meu trabalho, na rua, me perguntam como é que foi, como é que tá acontecendo. Então, na minha opinião, foi uma coisa muito boa pra nós aqui. Ó pessoal, pra quem começou o risoto na hora certa, já se passaram 15 minutos. Então cuidado com o tempo. Cada um tá usando ingredientes bastante diferentes um do outro. Então, eu espero que eles tenham conhecimento do que me pediram e saibam usar aquilo, porque tem pontos de cozimento diferentes. Quando se trata de carnes, podem ter carnes que estejam duras no meio do risoto. Tem coisas... O tempo de cozimento de cada ingrediente é diferente, então eles têm que ter o controle disso. Eu acho que é... Esse é o ponto mais difícil. Tá tudo certo aí? Tem aquele pretinho, ó. Tem um pretinho ali dentro. O que que é aquele... Já tá, a gente tá utilizando no próximo. Pode parar de mexer. Pode parar de mexer e tem que cuidar pra não exagerar na quantidade de caldo por vez, né? Botando sempre aos pouquinhos. Os demais ingredientes todos... O risoto lá já está preparado lá. Só finalizar o arroz aqui, deixar ele... Abrir ele, deixar o dentro pra nós... Acabar de ir lá no chão. Tá, tá, tá. Acho que não deu certo também, é isso. Não tô. Gente, estamos encerrando essa etapa, então, dentro de cinco segundos regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. Parem o que estão fazendo, ergam as mãos, acabou o nosso tempo. Vamos organizar as coisas e vamos para o shopping finalizar o prato, então. Vamos lá. Teve uma grande evolução, eu acho, de todos os competidores nesse... Junto conosco aqui, né? Nós estudamos muito, preparamos bastante, né? E hoje vai vencer quem fizer o melhor prato, né? Vai vencer o público e os jurados. Bom, assim, os três que estão na final agora, eles são três merecedores. Eles são... Cada um deles foi vitorioso de uma das provas. Então, cada um tem o seu mérito. Cada um tem o seu tempo também de evolução. Todos evoluíram. Alguns evoluíram um pouco mais cedo, eu percebi assim. Mas, hoje, todos se encontram no mesmo nível. Olha, enquanto os participantes aqui continuam organizando os ingredientes, tudo o que eles precisam para fazer a finalização do prato lá no shopping, eu quero falar com você sobre a Made Clean. A Made Clean é uma empresa especializada na prestação de serviços voltados à limpeza e serviços domésticos, condomínios e estabelecimentos comerciais. A empresa foi criada para facilitar o dia a dia das pessoas. Afinal, quem já precisou contratar o serviço de uma profissional de limpeza, por exemplo, sabe a dificuldade de adequar as suas necessidades a uma prestação de serviço de qualidade. Os prestadores de serviços são bem selecionados e capacitados para a realização das mais variadas tarefas, como limpeza residencial, limpeza de condomínios, limpeza de pós-obra, pet sister, personal organizer, jardinagem, passadoria, bom vizinho, enfim, entre outros. Então ligue já e peça um orçamento sem compromisso. O telefone é o 49 3025 6151. A Made Clean fica localizada na Avenida General Osório, o número 231. Recado dado, então, vamos para o Shopping Pátio Chapecó e depois do intervalo você vai conhecer quem é o Chef Vermais e quem é que vai fazer um curso de culinária mediterrânea em Barcelona, na Espanha. A gente volta daqui a pouquinho. Até já! A Made Clean Pátio Chapecó 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 Obrigado.